Direto da Brasil Game Show 2013, nós estamos aqui, o Adrenaline está aqui para trazer para vocês as principais novidades do maior evento de games da América Latina. Lembrando que o evento vai de hoje, dia 25, até o próximo dia 29 de outubro. Então, aqui na Brasil Game Show 2013, galera, tem pelo menos dois pavilhões bem legais. Um é separado por consoles, que é o pavilhão branco, e que também é o pavilhão azul, que é totalmente dedicado a PC e os games mobile. Nós vamos concorrer esses caminhos aqui para mostrar para vocês as principais novidades, stands, empresas e, é claro, os games, que é o que faz a gente se divertir quando a gente está plugado numa tela, beleza? Me segue! Começando o nosso passeio, então, aqui na BGS, nós estamos no pavilhão branco, e atrás de mim, um dos maiores stands do evento, é claro, da Activision, qual é o maior destaque da empresa. Para esse ano, é óbvio que é o Call of Duty, dos outros, o novo episódio da série de tiro em primeira pessoa, que mais vende no mundo hoje. Mas não é só isso. Tem também o Skylander Swap Force, que é uma aventura de plataforma, com sandbox, com miniaturas dedicadas a mais a um público infantil, e tem também o Angry Birds Star Wars. E olha só, voltando ao Ghosts, quem quiser experimentar, tem pelo menos 32 situações de games para vir aqui e competir contra outros jogadores. E sabe o que é mais curioso ainda? Segue mais! Logo do lado da Activision, a gente tem o stand da Warner junto com a Electronic Arts. O que isso significa? Que Call of Duty está lado a lado com o seu principal rival, que é o Battlefield 4, A série de FPS que tem chamado muita atenção ultimamente, não consegue competir exatamente nas vendas, mas é consideravelmente melhor em alguns aspectos. Outros games da Warner que eles trazem também, Batman, Aquaman Origins, que é uma versão renovada, que na verdade é um episódio anterior das aventuras. E a gente também, é claro, FIFA 14. Quem quiser provar, saber como está o game, testar ele, só chegar aqui sem problema nenhum, concorrente do Pro Evolution Song, que está vendendo muito mais, né, no FIFA 14, pode chegar aqui e se divertir sem problemas. Mas não são só esses games, olha só. Aqui no stand da Warner ainda tem outras novidades. Além dessa miniatura do Iron Man, a gente tem também o Dying Light, que é uma proposta nova de zumbi que eles estão tentando trazer. Tem também o Disney Infinity, que é uma parceria junto com a Electronic Arts. E ainda mais com a EA, a gente tem o Need for Speed Rivals, que é aquela nova edição que promete colocar a Africa Need for Speed em um mundo mais aberto, mais cooperativo e online. E é claro, a gente não pode esquecer do LEGO Marvel Super Heroes, que é a nova versão do LEGO que traz uma aventura totalmente nova, baseada nos avenos, né, que são os Vingadores. Uma das empresas que mais investem no mercado brasileiro hoje é a Ubisoft. A empresa desse ano trouxe três grandes destaques aqui na DGS 2013, são eles. Just Dance 2014, que é a nova versão do Game de Dance, que mais vende no mundo hoje também. Muito sucesso, a galera, já vem aqui testar, quem quiser é só chegar aqui também. Além disso, tem algumas apresentações mais fechadas e restritas do Watch Dogs, que é uma proposta mais futurista da nova geração de consoles, mas que também vai sair para PC junto. E é claro, a gente não pode deixar de citar o Assassin's Creed 4, que é a nova versão da franquia de aventura deles, que é campeã de elogios e de vendas. Está aqui para testar também, quem quiser é só chegar e participar. Eu daqui a pouco vou jogar para tirar uma casquinha para ver como é que está ficando. A Blizzard também está presente aqui na maior feira de games da América Latina. Para uma das produtoras mais elogiadas e renomadas, queridas pelos jogadores, trouxe duas atrações. O primeiro deles é o Hearthstone, o Heroes of Warcraft, que é um jogo de cartas baseado no universo do MMORPG. E acaba também o sempre-nipresente Diablo 3, que está em todas e ganhou recentemente uma versão para Playstation 3 e Xbox 360. Vem fazendo muito sucesso, quem quiser testar é só vir aqui sem problema nenhum. Eu estou aqui agora na frente de um dos maiores estandes aqui da feira. Se não é o maior dele, pelo menos ele é o mais verde deles. Estou falando, é claro, da Microsoft, do Xbox One, que focou totalmente a sua apresentação hoje no seu console de nova geração. A gente tem aqui quatro games para testar desse novo console. São eles, o Kinect Rivals, que é uma proposta mais familiar, social, para você juntar a galera e superar alguns desafios. Tem também o FOSA 5, que é a nova versão de corrida da série deles mais famosa, que mais vende no mundo hoje. Tem também, é claro, o Dead Rising 3, que é uma exclusividade que a Capcom está retomando com a Microsoft e o Xbox. Uma matemática mais de zumbi, né galera? Todo mundo conhece, super tradicional. Tem também, é claro, a novidade Rise Son of Rome, que também está aqui para testes. Essa temática mais Roma, batalhas entre zestas e tal, uma coisa bastante legal que está aqui disponível para vocês testarem. Ainda aqui no stand da Microsoft, é claro que o Xbox 360 não foi totalmente esquecido, galera. Quem ainda não conhece a plataforma, tem interesse em alguns outros jogos, os três destaques que a Microsoft trouxe foram Halo 4, não existe nenhuma outra franquia de tiro em primeira pessoa que seja tão tradicional quanto essa série, né? Tem também o Gears of War Judgment, que é o episódio mais recente, digamos assim, de uma série de tiro em terceira pessoa, bastante tradicional e super sucesso também. E é claro, o FOSA Horizon, que é a nova edição, a edição mais recente, digamos assim, da franquia de corrida do Xbox 360. Só lembrando, esses jogos não são novos, portanto, só vai se divertir mais ou menos aqui, quiser brincar um pouquinho, quem ainda não conhece ou quer descobrir o que exatamente são esses games. Chegamos então ao stand da Sony, que é também um dos maiores deles. Se não é o maior, como eu fiz aquela brincadeira antes, esse talvez seja um dos mais azuis deles. Está vendo essa caixinha preta aqui? Essa caixinha preta aqui é a polêmica da semana, né? Logo depois que saiu a notícia do preço de R$ 3.999 do PlayStation 4, que está aqui atrás de mim. É uma das grandes atrações que a Sony traz para a DGS 2013. E é claro, dois jogos são grandes destaques aqui dessa plataforma, são eles. O Killzone Shadowfall, que é uma sequência de uma franquia super tradicional, que esteja bastante consagrada nas plataformas da Sony. E tem também, é claro, o Kinect, que é aquele jogo de aventura, que mistura elementos de plataforma, ação também, que é um pouquinho mais casual, não é tão entusiasta assim, mas está aqui também para testar. Mas não é só isso, olha só. Aqui no stand, a Sony não esqueceu do PlayStation 3, nem do PlayStation Vita. Então, no Play 3, dá para testar o Diablo 3, dá para testar o Beyond Two Souls, que é a nova produção da Kronsky Dream, bastante reconhecida pelo Heavy Rain. E tem também, é claro, The Last of Us, né, galera? A Not-Dog sempre mandando super bem nas produções. Já no PlayStation Vita, tem Killzone Mercenary, tem Terry, que é uma nova produção que eles estão trazendo mais plataforma também, com inovações na mecânica de corte. E esse é um resumão que eu posso fazer para vocês agora, com relação ao stand da Sony. Isso tudo que eu acabei de mostrar para vocês faz parte, apenas, de uma parte da BGS 2013. Ainda vai ter um outro vídeo mostrando o pavilhão azul, que é onde fica mais a parte de PC e também games online, digamos assim, junto com o mobile também. Eu espero que vocês tenham curtido. Acompanhe esse próximo vídeo, comente que é muito importante o feedback de vocês. Até mais! O que mais precisa avisar, também, não é um assistente. E o que mais precisa avisar? Obrigado.